E aí galerinha, curtindo aí ó Vem do ladinho do lago aqui Muito, muito bonito aqui Aqui a cidade é Monton, com H Depois eu coloco o nome ali pra vocês verem Na interior da França Então aqui na frente do hotel O hotel tá ali É aquele Chateau ali Na frente tem um parque aqui ó Tô aqui só tomando um vinhozinho Só descansando Rapaz, só pra evitar a fadiga Chique, bacanizado Aqui na França A água tá muito gelada Tem peixe aí Esses barcos aí pra você pode locar eles É muito legal Tô adorando espacear aqui Ó no outro lado as casinhas No interior da França Tá vendo? Valeu galera